Para iniciar a comparação, o Moto G31 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,2 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 10 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G31 tem tela Max Vision de 6,4 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 10, também temos display infinito de 6,4 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora na parte traseira do G31, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 10 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G31 foi lançado com sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 10 também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G31 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 10 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G31 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Redmi Note 10 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí